Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pelo fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que o dia em tua glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que o dia em tua glória vale mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pelo fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que o dia em tua glória vale mais que mil É que a sarça pelo fogo e não se consumiu É que a sarça pelo fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que o dia em tua glória vale mais que mil Mais que mil Mais que mil Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Atraído pela tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que o dia em tua glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia em tua glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia em tua glória vale mais que mil É que a salsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que o dia então agora vale mais que mil Vale mais que mil Vale mais que mil Vale mais que mil